Olá pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal Enfim, oi gente, tudo bom com vocês? Espero que sim No vídeo de hoje, como vocês viram no título, obviamente Eu vim arrumar a minha penteadeira com vocês Porque é o seguinte, a minha penteadeira Ela tá assim, ó, há muito, 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 muito tempo Tipo, desde que começou o ano, eu diria Porque essa minha penteadeira, ela é, tipo, provisória, sabe? Então meio que, tipo assim, deu começo desse ano Eu falei, ah, não vou mais arrumar a minha penteadeira E eu vou, tipo, só jogar tudo E aí eu joguei, tipo, todas as maquiagens que eu não uso dentro dela Deixava as maquiagens que eu uso todos os dias em uma necessaire E é isso, e aí eu falei, não, 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 não Eu vou arrumar a minha penteadeira e eu vou deixar ela bonitinha E eu consegui deixar ela bonitinha E ficou bem legal, gente Eu organizei tudo porque tava um caos Eu não fiz uma limpa porque no começo do ano No final do ano passado, no caso Eu já tinha feito uma limpa nela Se eu não me engano, o vídeo tá nos shorts E aí foi isso Então eu só arrumei mesmo porque Tudo que tá aqui nela agora eu realmente uso E é isso, gente, ficou bem legal Tinha coisa que eu nem lembrava que eu tinha Inclusive E percebi que eu tenho bastante coisa E é isso, gente Enfim, espero que vocês gostem Deixem seu like E tem um vídeo desse do ano passado aqui Então é isso, gente Acompanhem o vídeo aí Gente, esse é o estado de uma parte Da minha penteadeira Eu basicamente não uso mais ela Porque, tipo, eu vou trocar ela Ela tá, tipo, temporária aqui Só que eu simplesmente, tipo, comecei a tacar tudo aqui E é isso Eu guardo maquiagem aqui E perfume E os meus acessórios que eu mais uso E aí tem algumas coisas, assim, tipo, meio perdidas Tipo, espelho e tal Eu não deixo mais esmalte E nem creme E nem coisa de cabelo Aqui Vou mostrar onde eu deixo pra vocês Mas é isso Eu tenho que arrumar ela Ela tem outras gavetas ali Só que eu não tô usando elas no momento Então vamos lá Eu vou começar a arrumar E é isso aí Gente, mas só pra vocês terem uma noção Tem muita coisa Tem base Tem libão Tem rímel Gente, eu deixava, tipo, tudo organizadinho E, enfim, gente Perdeu o controle mesmo Na situação Então eu vou separar por categoria Tipo, rímel Base E é isso aí Gente Literally Caos Então Vamos arrumar Gente, eu esvaziei lá Mas daqui a pouco eu volto Aqui eu basicamente tenho batom e gloss Eu dei, tipo, assim, uma super limpada nisso E ainda assim tem muita coisa E tem coisa pra fora Isso aqui é lip balm Isso aqui é lencinha de maquilante Que eu comprei em um vlog, inclusive Vocês podem ver Esse aqui é esse que tá sujo E aqui tem os meus perfumes Que eu não vou mexer agora Tem uns espalhados por aqui Aqui é pincel Isso aqui eu não vou mexer agora Mas, ó Lip balm Aqui é esmalte E aqui são coisas que não eram pra estar aqui Mas eu vou mostrar as makes pra vocês agora E eu arranjei esse outro acrílico aqui Que eu vou ver o que eu vou fazer com ele E é isso Gente Isso aqui é o que eu tenho que arrumar Tem poucas coisas, né E as demais coisas dentro do armário Mas é isso aí Gente, não tá posicionando Gente, agora foi Nesse potinho Eu guardo, tipo Tesoura Essas coisas assim Gente, eu tô limpando aqui, ó Porque, gente Olha isso, né Sem condições E é isso Gente, eu estou aqui Não sei se vocês estão me escutando Mas eu estou aqui Isso aqui é lip balm, né É... Manteiga chacal Essas coisas assim, sabe Pra hidratar a boca Então eu vou colocar aqui junto com os batons E isso aqui é meu blush favorito Da vida Então eu vou deixar ele aqui Junto com os glosses E glosses, sei lá E é isso Gente, aqui tem perfume E eu vou arrumar tudo Então calma lá Gente, eu vou deixar os meus cincéis Ai, caiu pra essas duas canecas Antes tinha mais pote Mas quebrou dois potes Vocês podem ver Do primeiro tour Pela minha penteadeira Isso foi bem triste Mas é isso Gente, nesse cachecol aqui Eu quero deixar só perfume de vidro Ou os que eu mais uso Porque eu gosto muito desses dois Mas também gosto muito De um da Boticário Só que não tá cabendo aqui Então eu vou ver Que eu vou precisar de mais lugar Pra organizar perfume Eu já guardo alguns no armário Mas eu deixo os principais Em duas cestinhas Só que não coube tudo aqui Então vamos ver Gente, em uma dessas cestinhas Eu vou colocar base E corretivo Que no caso o meu acabou Eu tenho só um Que é super pequeno Mas enfim E é isso Gente, aqui estão as bases E nesse daqui Eu vou colocar minhas máscaras de cílio Eu vou arrumar bonitinho, né? Porque tá bem jogadão Mas, é Aqui é máscara de cílios Vou colocar todas aqui Gente, agora a gente vai pra minha parte favorita Que é paleta Eu adoro paleta Tipo, olha isso É uma coisa linda, maravilhosa E eu tenho várias Então é isso Eu já comecei a organizar aqui dentro E é isso aí Gente, aqui Onde tá as bases, né? Tá vendo? Tipo, fica meio que tudo bagunçado Porque eu fico, tipo, tirando E aí tem pretor solar Tem mais pretor solar lá Tem primer Então fica meio que tudo bagunçado mesmo Gente, então eu finalmente terminei Depois de um bom tempo Essa daí é uma visão geral Que vocês podem ter Até que eu consegui arrumar rápido, na verdade Porque ficou bem fácil Que eu separei por categoria E aí ficou ali, né? Gloss, batom Aí tem só os meus pincéis E ali dentro ficou as coisas Que eu não uso tanto no dia a dia Que é base Muita sombra e paleta Tinha muita sombra solta, assim Sabe? Tipo, da MAC E aí tem os acessórios Que eu não mexi Tipo, eles já estavam separadinhos Assim, bonitinhos E é isso Eu deixei aquele olhinho de cabelo ali mesmo Aí estão os meus perfumes Os que não couberam ali Eu guardei no armário Mas coube meu body splash da Boticário E mais uns três perfumes Ali naquele LED de coração Eu deixo alguns colares Aí ficou todas as minhas bases mesmo Alguns protetores solares e primer Ali tem rímel e Curvex Lencinho de maquilante Aí começam as paletas Como eu falei pra vocês Eu já usei essa daí Por isso que ela ficou suja Mas eu limpei ela Limpei todas as maquiagens, inclusive Porque elas estavam quase todas sujas E por fim, aí ficou as minhas esponjas Sumiu duas, gente Que inclusive eu tenho que achar E ali tem algumas coisas Que ficou tipo de excesso, sabe? Mas enfim, gente Foi isso Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixem seu like Não se esqueçam de se inscrever no canal Não se esqueçam de se inscrever no canal E aí E aí E aí E aí E aí E aí